Fala aí o que vamos usar, pra essa história o que vai precisar? Fala aí o que vamos usar, pra essa história o que vai precisar? Aí, Pinézinho! Para essa história nós vamos precisar de um pano de prato e de pratos! Trouxe a louça pra secar aqui! Não, Piné! É que com 17 anos, o José ainda não tinha aprendido a ler nem escrever. Que pena! O pai dele morreu, então a mãe foi lá no convento dos três franciscanos, capuchinhos, e pediu aos seus dois irmãos. Olha, vocês têm que aceitar o José aqui, porque se vocês não aceitaram, acho que ele não vai arrumar emprego mais em lugar nenhum! Trabalhando como copeiro do convento, quando ele via o crucifixo ligado na parede, olhava pra Jesus, soltava um grito, e largava o traço. Ih, os três ficaram muito bravos, não foi? Chegaram até a mandar o menino embora. Ih, anão! O mau coitado do José saiu do convento, só com a roupa do corpo. Cães bravos o atacaram e deixaram a sua roupa em tiras. Essa, anão! Os pastores de ovelho viram aquele rapaz todo esfarrapado, acharam que ele era um ladrão, e ó, deram uma surra nele. Acabaram as desgraças. Ainda voltando pra casa, um cavaleiro malvado, querendo se divertir às custas do coitado do José, ficou rindo dele, caçando dele, derrubando ele pelo caminho. E quando chegou em casa? Os parentes não abriram a porta pra ele entrar? É, falaram assim, gente preguiçosa, aqui não entra! Ah, não! Não quero mais ouvir essa história! Vai vir a parte bonita da história do José! Lá, lá, li, lá, li, lá! Não tô ouvindo nada! Piné, não vai acontecer mais nada de ruim, só coisas boas agora! Mas, antes de eu contar, vamos pedir juntos o Espírito Santo, para que eu fale aquilo que Deus quer que você guarde em seu coração. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo a mim, Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão Aumente com esta história o amor em meu coração Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos